Salve família de Division 2 Brasil, Joker na área para mais uma nova build. Bem-vindos família, vamos aqui fazer essa gameplay. Uma ventiladora leve aqui. Vou mostrar pra vocês a gameplay. A gente vai jogando aqui, vai mostrando a build e vou falando pra vocês, tá família? Estou com a diretriz atual, Ponta Oca. 35% a mais de dano, tá bom? Mochilinha aí com 18% a mais de dano. E o Massacre, né família? Que vai te dar mais 25% a mais de dano em inimigos sangrando, tá? É uma build que está full dano, vamos pegar cover aqui. Vamos de boa. Tem um... olha só o tempo de reload da arma aqui. É bem rapidinho, tá? Parece um rifle de assalto, né? Olha como carrega bem rápido. Recarrega muito rápido, família. E claro, né? Vai eliminando o inimigo com sangramento aí. Vai te dando sempre munição Ponta Oca, tá família? Sempre com a muniçãozinha de Ponta Oca, por estar eliminando os inimigos com efeitos de status. Olha o cano da minha LMG. Olha o cano vermelho. Dá uma tempestade aqui, né? Mal consigo ver os inimigos. A gente vai tentando aí. Isso aí, família. Acho que a gente capturou o ponto, né? Família, essa build tá monstra, tá insana. Tá insana. Queria agradecer... Muhammad. Ontem, aqui no Discord, ele mandou pra mim essa build. Queria agradecer o Muhammad por ter compartilhado a build que ele fez. Muito obrigado, viu, Muhammad. A galera, com certeza, aí a família também vai agradecer aí. Essa build tá muito boa. Gostei demais. Então, decidi trazer pra vocês, tá bom, família? Então, vamos lá. Desculpe o mau tempo aí no jogo, que realmente não deu pra ver muito. Uma tempestade de areia. Família, decidi vir aqui no stand de tiro mostrar pra vocês como que funciona a build. É bem rapidinho. Vou explicar aqui pra vocês que você precisa usar o pulso. O pulso Banshee, tá? Pra você pegar a sua munição ponta oca. Porque você precisa aplicar efeito de status no inimigo e matar o inimigo com efeito de status pra você pegar a munição ponta oca. Tá bom? É isso então que vamos fazer, ó. Pronto. Pegamos aí a munição ponta oca. E olha como o reload dessa LMG é bem rapidinho, né? Então, vamos lá, família. Ponta oca já, com a munição ponta oca. Ativa. O seu... O talento da sua massacre aqui, que é o sádico perfeito. Vai ativar também a sua perversidade, o talento da sua mochila e vai aumentar em 35% a mais de dano por causa do seu colete da diretriz atual, tá? Então, vamos lá, ó. Olha o reload como é rapidinho dessa LMG. Cada vez que você mata o inimigo, você tem ponta oca. Porque você tá... Olha, olha esse reload. Muito rápido. Quando você mata o inimigo com efeito de status, sangramento no caso, que eu tô aplicando sangramento, vai sempre te dar a munição ponta oca, tá bom, família? Então, vamos lá. Feito isso aí, vocês já entenderam aí como que funciona a build. Vou mostrar aqui pra vocês, então, que eu tô com a minha arma especial aí, tá, pessoal? Artilheiro, não esqueça de colocar em dano de metralhadora leve e dano de sub, tá bom? Vai te dar aí o direito também de você usar o pulso Banshee, que é muito importante pra essa build, tá bom? E ela também, família, tem uma recarga 50% a mais a cada três recargas, tá bom? E também aqui... Cadê aqui? Iniminações aumenta a cadência da arma também em 5%. E quando você fica em cover ou fica sem movimentar por um segundo, você tem mais 10% de manuseio de arma, tá? Então, vamos lá, build, família. Vamos lá, então. Minigun, tá? Arma característica. E vamos aqui pra LMG Massacre. É uma arma nomeada. Tá com sádico perfeito. Tem dano à proteção e dano ao alvo exposto. Tá com 89 mil de dano. Tem 850 de DPM e 150 de munição. Com sádico perfeito, que cada causa 25% de dano de arma a inimigo sangrando. E após três eliminações, aplica sangramento no próximo inimigo que você atingir, tá? Atributos centrais aqui, mas antes disso, família, eu convido vocês a se inscreverem aí no nosso canal, caso você não seja inscrito. Estamos quase chegando a 10 mil inscritos. Então, gostaria de agradecer a todos vocês que vêm se inscrevendo, vêm deixando o like, vêm compartilhando os nossos vídeos. Muito obrigado a todos vocês. E se você tiver alguma dúvida com essa build aqui, deixa aí nos comentários, tá? E também, se você tem alguma build que gostaria de trazer aqui pro canal, alguma build que você joga, alguma build que você fez, alguma build que você gostaria que eu trouxesse pro canal, deixa aí nos comentários. E se eu trouxer a build, eu falo o seu nome aqui, dizendo que foi você que indicou a build, tá bom, família? Então vamos lá, pessoal. 52 de chance e 129 de dano crítico com essa Massacre. Tá com 85 de dano tirando a cabeça e 14% de dano à proteção, tá bom? Por que eu fico com 150 de munição? Por causa da sua minigun, sua arma característica, que vai te dar o direito de colocar mais 50 de munição nessa LMG, tá? Tá com chance crítica, chance crítica, chance crítica, mais 50 de munição, tá? Eu também utilizo a Vector SBR 9mm, tá com dano ao exposto e também com sadismo. Em vez de aumentar em 25%, como é o sádico perfeito, o sadismo aumenta 20% de dano de arma a inimigo sangrando, né? Como a diretriz aplica sangramento com a sua munição especial ponta oca, então vai aumentar em 20% o dano da sua arma a inimigo sangrando. Tá com 84 mil de dano. Tá com dano crítico, chance crítica, dano crítico e mais 20 de munição, ok? Eu também utilizo o escudo cruzado, caso você queira jogar com a Vector. Como a LMG não dá pra você colocar o escudo, né, pessoal? Mas a Vector dá, então coloquei aqui o cruzado, tá bom? Tá com 1 milhão e 300 mil de vida. Porque é full dano, a build é full vermelho, pessoal. Veja que tá com 6 atributos de dano de arma e 8 atributos de chance e dano crítico, tá bom? As modificações do meu escudo cruzado é vida de escudo, regeneração ativa e regeneração em coldre, tá bom? Então tá aí, pessoal, não tem tier nenhum, porque é full vermelho, né? Não tem nenhum atributo azul ou amarelo central. Então, 1.3 milhões apenas de vida. Então vamos aqui, então família, vamos aqui aos equipamentos. Tô utilizando 4 peças da diretriz atual. Com 2 peças vai te dar efeito de status em 15%. 30% de velocidade de recarga. É por isso que a sua LMG recarrega muito rápido. Parece um rifle de assalto, parece uma sub, né? É muito rápido a recarga dessa LMG. Vai te dar também 4... Em 4 peças vai te dar aí, ó, regras de combate. Que eliminar o inimigo sofrendo de efeito de status vai conceder a você munição de ponta oca para a sua arma ativa. Então é por isso que eu utilizo aqui o pulso Banshee, família. Esse pulso Banshee é muito bom, que vai desorientar os inimigos, vai aplicar um efeito de desorientação. Então é por isso que quando você mata o inimigo com esse efeito do Banshee, você vai pegar a munição ponta oca. É por causa desse Banshee aí, tá? As modificações do Banshee tá com tamanho do cone e duração de efeito, tá bom? Tem uma reativação de 27 segundos e duração de 12. Então vamos lá, pessoal. E quando você pega essa munição ponta oca, vai amplificar o dano da arma em 20% e também vai aplicar sangramento ao atingir o alvo. Tá com dano de arma, chance crítica e modificador dano crítico. Vamos para o colete. O colete tem a munição Parabellum. Essa munição Parabellum vai amplificar o dano da arma da munição de ponta oca para 35%. Então se ela é 20% na quarta peça, com esse colete vai amplificar de 20% para 35% a mais de dano. O que isso quer dizer, pessoal? Vai aumentar em 35% a sua munição ponta oca. Tem também aqui o seu Sádico Perfeito que vai aumentar em 25% o dano da sua arma. E também tem aqui a Perversidade que vai aumentar em mais de 18% o dano da sua arma. Aqui o total vai aumentar em 78% a mais de dano. Família, muito dano. Numa LMG. Então tá aí, pessoal. O atributo central, dano de arma, dano crítico e modificador também dano crítico. O coldrezinho, diretriz atual, coloquei dano de arma e dano crítico. Também da diretriz, coloquei dano de arma e também dano crítico. A luva do contratante, pessoal, não poderia ficar fora dessa build. Se eu uso LMG, com certeza vai aumentar em 10% o dano da metralhadora leve. É por isso que ela fica aí com 88.9, 850 dpm. Tá com dano de arma, dano à proteção e chance de dano crítico. E por último, não menos importante, a mochila da Sesca. Por que eu coloco Sesca? Pra aumentar a chance de dano crítico nessa build, Família, em 10%. Porque se você não colocar uma Sescazinha aqui na mochila, sua chance crítica vai ficar bem baixa. Então não vai conseguir chegar a 50, que é o mínimo pra você ter nessa build. Tá com 52.5, tá bom, tá ótimo. Aí eu foquei em dano crítico, tá bom, na build. Então tá aí, mochila da Sesca. Com perversidade. Tá com dano de arma, dano crítico, chance de dano crítico. O modificador também coloquei aí, dano crítico em 12%. Com talento perversidade, que vai aplicar, quando você aplica um efeito de status do inimigo, vai aumentar o dano da sua arma total em 18% por 20 segundos. Tá bom? Pessoal, luva do contratante, drop em qualquer lugar que seja dropando luvas ou Petrov. No mapa, seja em qualquer lugar, indiferente o local. Sesca, onde tá dropando Sesca. E diretriz atual, onde esteja dropando diretriz atual. Simples assim. E a Massacre, pessoal, drop em qualquer lugar que esteja dropando metralhadora leve. Seja em qualquer local, não tem distinção nenhuma, tá? Seja no ápice, mundo aberto, missão, qualquer lugar, tá, família? Essas peças são bem fáceis de você farmar. Então, família, aqui, ó, mostrando aqui os atributos totais aqui da LMG, o Massacre. E da minha Vector. Bom, vou passar pra vocês aí todos os atributos. Dá aquela pausada no vídeo, se caso estejam bem rapidinho, senão o vídeo vai se estender muito. Tá bom? Família, vai devagar com essa build, fica em cover, tá? Mantenha sempre seguro, porque essa build aqui você não vai ficar usando escudo. É uma build pra você jogar bem em cover, ou ficar atrás de alguma parede, sabe? Ficar bem atrás assim, atirando atrás de uma parede. Vê, ó. Se você não gosta muito de ficar em cover com ela, você pode ficar atrás de algum objeto, ó. E ficar atirando, sabe, ó. Tá bom? Aí você vai lá, pega cover, volta pro lugarzinho aqui, entendeu, pessoal? É bem assim. Uma build que você não pode. Até porque a LMG não te dá possibilidade de você usar escudo, né? Mas se você gosta de usar escudo, tá aí, né? Uma Vector. Ou você pode usar também um rifle de assalto. Pode ser qualquer arma, tá? Por tanto que tenha sádico, vai ficar bem legal a build. Tá bom, família? Então é isso aí. Espero que vocês tenham gostado da build. Se você gostou, deixa aquele like. Compartilha esse vídeo com seus amigos. Se você não for inscrito, se inscreve. Se você tiver alguma dúvida e gostaria de trazer alguma build aqui pro canal, deixa aí nos comentários que eu, com certeza, eu leio e respondo pra vocês. Tá bom, família? Então é isso. Família, brigadão. Até o próximo vídeo. E tamo junto, família. Forte abraço do Joker. Tchau, tchau.